Olha só, queria chamar a sua atenção para este assunto que nós vamos tratar agora. Diante do aumento de casos de Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde reforça a importância dos cuidados com a doença. Em Teresina, a Fundação Municipal de Saúde está intensificando a vacinação nas unidades básicas de saúde. E você fica atento, porque os casos têm aumentado, já são três mortes registradas por Covid-19. Não, ainda nós estamos em um ambiente de baixa transmissibilidade, mas não se sabe o porquê desse aumento, se é uma nova variante, não se tem ainda um diagnóstico preciso. E só lembrando, nós estamos nos aproximando do período das confraternizações natalinas, período de ano novo, onde existem grandes aglomerações. E esse é o perigo nesse momento. Na tela. Seu Antônio tem quase 70 anos. Em ambientes fechados, a máscara está sempre no rosto. O motivo é o medo de ser contagiado pela Covid-19. Tenho, tenho. Não bateu lá em casa não, mas eu tenho medo. Seu Antônio tem razão. Não dá para descuidar. Em três semanas, a Fundação Municipal de Saúde detectou aumento no número de casos de Covid em Teresina. Esse aumento, ele é significativo, mas ele não transforma a Teresina numa faixa de alta transmissão. Nós ainda estamos numa faixa verde. Então, até o dia 19 de novembro, a gente tinha um número de casos muito pequeno, variava de um, dois, três casos. Hoje, a gente já tem um acumulado, a partir desse dia, de mais de 150 casos. Isso significa dizer que a gente teve um aumento considerável, mas ainda não preocupante. A gente não muda de faixa, a gente continua com uma baixa transmissão. Se isso vier a se modificar, e é possível que aconteça, a gente vai estar sempre informando a população. Os dados da Fundação também mostram que, no último final de semana, três pessoas infectadas pela Covid morreram. Uma de Elesbão Veloso, outra da cidade de Campo Grande do Piauí. A terceira pessoa é natural de bom lugar no estado do Maranhão e estava em Teresina. Em todos os casos, os pacientes eram portadores de comorbidades. Diante do aumento de casos da doença, a indicação dos especialistas continua sendo a mesma. O uso de máscaras dentro de ambientes fechados. E o principal, tomar a vacina de reforço contra a Covid. O imunizante está disponível em todas as UBSs de Teresina. Aquelas pessoas que estiverem doentes, que estiverem com febre, dor de garganta, coriza nasal, elas devem se submeter ao teste para a gente saber se isso é Covid ou se isso é uma gripe comum ou uma outra coisa qualquer, um resfriado comum. Diante disso, se ela realmente estiver com Covid, ela precisa ficar afastada durante sete dias a partir da data do início dos sintomas ou a partir da data do teste. Para quê? Para que ela não transmita a doença para outras pessoas. Se por acaso você tem esses sintomas, o ideal também é que se use máscara e se afaste das atividades laborativas para que a gente também não transmita para os colegas de trabalho. De uma maneira geral, lavar as mãos, usar máscara em ambientes muito fechados ou mesmo usar máscara. Aquelas pessoas que têm comorbidades, como diabetes, como pacientes oncológicos, também tem essa recomendação. Não é uma obrigatoriedade, mas a pessoa pode utilizar como medida de proteção individual. Com as novas variantes da doença no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda uma nova dose da vacina bivalente para idosos acima de 60 anos e pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos de idade. Assim como o seu Antônio, a pedagoga Luciana também não descuida da proteção. Eu costumo utilizar em ambientes fechados, ônibus, quando eu vejo que tem muita aglomeração de pessoas. Eu acredito que nós devemos nos cuidarmos, né? Aumentar nossa imunidade, estar com a caderneta em dias e os cuidados básicos. Olha, vou dizer aqui uma situação que é o seguinte. Sabia que hoje as pessoas, quando você chega em um determinado local usando máscara, as pessoas, inclusive, ficam zombando de você, sabia? Zombando. Ninguém usa máscara e você usa máscara, se protege. As pessoas ficam zombando de você. Ó, eu já disse aqui várias vezes e vou dizer de novo. Você vai a um hospital. Um hospital, tradicionalmente, é um ambiente... Se a gente for analisar bem, a gente abriu mais os olhos para essa questão com Covid-19. Mas se a gente for analisar bem, Nenê, veja o seguinte. Nos períodos de surtos gripais. Olha, você tem uma quantidade maior de pessoas nos hospitais. Você chega lá, tem uma recepção, 20 pessoas, 25 pessoas. A maioria é gripada. Você vai sem máscara, precisa para gripar também. Não tem nem falando de Covid, falando de gripe, né? E hoje você não tem... Porque, como tem muita gente vacinada, aí sim os sintomas gripais são idênticos aos sintomas de quem tem Covid-19. Por isso, tem que fazer o teste para saber se é Covid ou se é gripe ou uma virose, enfim. Um outro detalhe. Eu vi uma declaração... Declarações, uma só não, várias. Absurda. Várias declarações no mesmo tom, mas absurdas. Pessoas dizendo o seguinte. Olha, a vacinação... Tem muita gente vacinada e então o vírus enfraqueceu. Quem não tomou vacina, né? Mas como o vírus enfraqueceu? Como? Borrifar em algum lugar? O que foi? Saíram matando o vírus? Como enfraqueceu? Entendeu? Não tem... Ó, eu vou dizer aqui. Preste minha atenção. Aquelas pessoas que não foram vacinadas, que não tomaram uma única vacina, uma única vacina, uma única dose, Para essas pessoas, o efeito do vírus é o mesmo efeito daquele início da pandemia, que não existia vacina nenhuma. O efeito é o mesmo. É bom colocar isso na cabeça. Entendeu? É bom colocar isso na cabeça. Agora, pulando para uma outra questão que eu acho fundamental, é voltar àquela discussão que nós tínhamos lá no auge da pandemia. Usar máscara, lavar as mãos, manter distanciamento, você tem que higienizar, chegar em casa com as roupas, deixar no local separado, o cuidado com o sapato, com chinelo. Todos aqueles cuidados que nós praticávamos durante a pandemia, temos que voltar a praticar. Aliás, não deveríamos ter parado de praticar. Eu disse isso. Você lembra disso? Eu disse que, René, falei aqui, olha, isso vai ficar, sempre fica alguma herança no aspecto dos cuidados, enfim. Mas as pessoas esquecem rápido, esquecem rápido da quantidade de mortes no Brasil e no mundo por conta da Covid-19. e por mais que você esteja vacinado e seja contaminado com a Covid-19, quais sintomas sejam leves? Uma arranhada da garganta, a coriza, um pouco de dor de cabeça, não seja nada grave, não tenha sintomas sintomas de uma infecção respiratória aguda, ou seja, pela linguagem técnica, síndrome respiratória aguda grave. Mesmo que você não tenha e não vai ter, mas é ruim o quê? O isolamento, tem que ficar cinco dias isolado. Isolamento é ruim.